E aí galera, beleza? Bom, como vocês podem ver o canal não vai... Hoje o vídeo não começou como eu sempre comecei os vídeos. Hoje é muito especial assim pra mim porque eu me peguei pensando assim E eu nunca tinha falado no canal, sabe? Sobre amizade, entendeu? E mano, eu acho que uma das coisas assim que, querendo ou não, é uma coisa assim que a gente tem que levar pro dia que é amizade É uma coisa que a gente sempre tem que falar É uma coisa que a gente sempre tem que ter amigos Mas pra irmãos e os verdadeiros, com certeza E hoje eu fiz esse vídeo, vai ser muito diferente dos meus dias Porque eu sempre gravo vídeo terça e quinta e hoje eu tô fazendo esse vídeo E esse vídeo já todo mundo já vai saber, mesmo quem não entender Todo mundo tem uns amigos Mas então Todo mundo, sabe? Precisa de um amigo De um irmão De tudo, assim, sabe? E mano Eu gosto muito de falar disso Porque, mano, eu acho que Eu sou um cara assim que eu nunca tive inimigos na minha vida Minha longa vida aí Nunca tive inimizade Nunca tive inimigos, sabe? Mano Eu lembro muito bem da época Que Meus amigos mesmo Não eram os que moravam perto de casa Eu tenho amigos vizinhos Tenho um amigo, sabe? Que mora aqui na minha rua E tal Mas os amigos mesmo que eu sempre tive Assim, que eu chamei de irmão Eram os que eu Eram os amigos que eu mais, sabe? Me identificava E, mano Com certeza Acho que foi Um dos meus irmãos Que eu já tive Que é Roger Balieiro Eu chamo ele de Balieiro É o Lucas Idileu O Choquito Zigoto É o Jean A Deise Do jeito que tá o mundo Hoje Ele não tá mais Como antigamente Hoje o mundo tá muito Diferente Hoje o mundo tá Tendo muitas guerras Brigas Discussões Família estão se perdendo Sabe? Uma Uma divisão social Sabe? Como muitos Tão vendo aí na TV Aquele atentado de novo Na França Minais Munice Não sei E Mano Eu sempre Prometi Que Nunca ia falar De um vídeo assim Mas É inevitável A gente tem que sempre Falar Que Amigos A gente sempre tem que ter E não amigos De Dinheiro Amigos de Momentos Não É amigos Sempre E eu falo isso porque Eu com certeza Tenho amigos E E os que eu citei Eles são Os que tão Na Primeiro da minha lista De amizades Porque São uns grandes irmãos Assim Que Nos momentos mais difíceis Me ajudaram E Mesmo a gente Discutindo Brigando A gente sempre Voltava a se falar Era um negócio bacana E Essa Esse vídeo assim É homenagem a vocês Cara É pra vocês Mano Esses que eu citei o nome E se os meus amigos Daqui da rua Ou De outros lugares É Achar que eles não são amigos É mentira Eu sou amigo de todo mundo Mas Essas pessoas São os que Que eu tenho Um valor Muito grande Por eles Porque Na época Que eu tava Passando por problema Na época Que eu tava Fora da igreja Que eu tava Quebrado Sabe Quebrado mesmo Tava muito quebrado Eles Estenderam as mãos Mesmo longe Me ajudaram E Mano Eu sou eternamente Grato a eles Isso aí Eu falo na cara deles E esse vídeo É Pra falar pra vocês Que Vocês tem que amar Seus amigos Você tem que Valorizar muito Seus amigos E chamar eles de irmão Porque Mano É Propósito A missão De Deus Pra nós É muito grande E mano A amizade É uma delas Eu acho que É uma conquista Que a gente Sempre tem que ter É Uma amizade É Um Companheirismo Porque A gente é companheiro A gente é amigo A gente sabe Que um passa Outro passa Sabe Então Ame sempre O seu amigo Preserve Essa amizade Com ele É Se você tá De mal Com ele Ou se alguma coisa Aconteceu É Conversa com ele Peça Desculpa Porque Hoje É Hoje é precioso Ter uma amizade Hoje é muito precioso Porque Do jeito que o mundo tá Hoje É A gente Não sabe Que pode ser O dia de amanhã A gente Não sabe Se a gente Vai conseguir Sobreviver Sozinho Então Ame seu amigo Porque Ele Você Você Pode ter De tudo Na vida Você pode Ter dinheiro Você pode Ter Uma vida Boa Mas Você não vai ser Feliz Porque você Não tem alguém Pra conversar Você não tem Uma amizade Sabe Então Tenha uma amizade Que a amizade É a maior conquista De um homem Beleza E Essa foi uma mensagem Que eu queria dar E Muito tempo Sem Fazer vídeo E o aviso Que eu vou dar É que Terça-feira Vai ter os desafios Normal Beleza E é isso aí Fica com Deus Todos aí Que assistiram Meu vídeo Tá E Um abraço Tchau 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 Tchau